E a partir desse momento, a TV Padre Cícero, juntamente também com as redes sociais, para a transmissão desse grande momento, esse momento histórico para o futsal, não somente de Juazeiro do Norte, mas também para o Cariri, que vão aí mostrar o terceiro e primeiro lugares desse torneio que tem a comemoração dos 108 anos da cidade de Juazeiro do Norte em sua emancipação. Hoje a gente vai ter a satisfação de ter Adson Rodrigo nas reportagens e também a presença do professor Marcelo Catunda para poder analisar essas duas partidas que vão mostrar aí o primeiro e o terceiro lugar desse torneio. Torneio que, obviamente, a gente tem, como eu disse agora há pouco, a presença da disputa do terceiro lugar R1 Estofados e Meninos da Vila e depois, para buscar aí a primeira posição no torneio, o Atlético Juazeirense e Infante. Já enquadra R1 Estofados e também Meninos da Vila A. E aqui do meu lado, o nosso querido professor Catunda, o Marcelo Catunda, professor que tem aí, inclusive, uma experiência dentro do futsal, vivência dentro do futsal e pode nos falar a respeito do que, na sua experiência da nossa região, a gente pode esperar, professor Marcelo Catunda. Olá, boa noite a todos, né, presente no ginásio, aos ouvintes, aos espectadores. É um jogo, né, embora seja um jogo de disputa de terceiro colocado, é um jogo bastante disputado. São equipes que, ambas perderam nos pênaltis, então, elas trazem, elas trazem essa questão, né, de serem duas equipes que não desvalorizam, né, os jogadores, não desvalorizam também essa disputa de terceiro colocado. Embora muitos dos jogadores, né, eles almejam, principalmente, o troféu, né, de campeão. Tá certo, e a gente tem também a presença, hoje, desta vez, a gente vai falar pra TV. Eu já tô acostumado a ter nos trabalhos do futebol, os trabalhos do futebol de campo, o nosso querido Adson, Adson que daqui a pouco também vai estar lá em quadra, e vai nos falar a respeito também dessa expectativa. Conhecimento, Adson, por gentileza, aqui do nosso lado aqui, Adson, pra gente poder falar um pouco mais da perspectiva dessas duas partidas e aquilo que você tem vivido do futebol, Adson. Boa noite, meu querido. Boa noite, Solon Vieira, boa noite também a todos os nossos telespectadores e a equipe da TV Padre Cícero, que tá toda empenhada em fazer essa transmissão aqui ao vivo do Ginásio Poliesportivo, dessa final aí, que é um fato inédito também a televisão transmitindo os jogos de futsal. É um campeonato amador, Solon, mas o que acontece? Vários profissionais também fazem parte aí dos clubes que participaram do torneio 22 de julho. E o que a gente pode dizer é que isso aqui já é um skate para o Campeonato Metropolitano, que vai reunir várias equipes da região metropolitana do Cariri e super disputado. Então hoje a gente já tem uma palhinha, como podemos dizer, do que vai acontecer aí pelos campeonatos que tem pela frente, que são promovidos para LJDA, Solon. Marcelo, você que tem experiência também em relação à questão desse tipo de competição, tem sido constante, tem tido o apoio necessário das nossas autoridades para que eles sejam desenvolvidos ou essas atividades sejam desenvolvidas de forma ampla? Bem, assim, essa questão do problema do esporte, no caso do Brasil, a forma de fomentar o esporte em Juazeiro, ele não é diferente das outras regiões. Lógico que alguns centros têm a questão dos patrocínios, no caso de empresas, e como no Sul a gente tem essas empresas, então fica bem mais fácil, bem mais evidente essas equipes. Mas a dificuldade de fomentar o esporte no Brasil é grande porque não existe uma política pública de fomento. E quando você fala em equipes do Sul, a gente quer lembrar equipes como, por exemplo, o pessoal da Copa Gril, em Cascavel, falando hoje da Malve, que não existe mais, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, enfim, outras equipes que, na realidade, o poderio financeiro muito maior que o nosso aqui, com toda certeza. Na realidade, você falou um ponto aí bastante interessante, né? Porque as televisões, elas proibiram em relação a falar o nome das equipes, inclusive, né? Hoje você vê no futebol, no caso do RB Brasil, que agora está com a Red Bull, né? Que não pode falar o nome do patrocinador, né? E aí a televisão proibiu muito isso. E aí a Malve, ela é a famosa Jaraguá. Jaraguá. Então a Jaraguá, ela está na Liga Nacional, só que não está com a mesma força, com o mesmo patrocínio. Muito bem, já tem bola rolando aqui no pônei esportivo da cidade de Juazeiro do Norte. Vai que sai com a bola o jogador que é o Pedro Adilho. Já fez o toque de bola para a ala esquerda aqui com o Victor. Lateral bola, saída para a equipe do Meninos. Com o Arthur. Transfere a jogada pela ala direita, volta agora para o Victor. Já tentou no comando. Tentava ali, exatamente na referência, apareceu agora o jogador da equipe do R1 com o Negeba. Busca fazer ali, avançando novamente, olha o perigo. Boa jogada e a boa defesa do jogador. O goleiro Reginaldo da equipe do Meninos da Vila. Primeiro período, movimentos iniciais, 0 a 0. Mais uma vez a bola tocada agora com os jogadores do R1 Futsal. Bola tocada para trás. O Negeba. Acabou estourando ali no defensor, volta novamente, vai trabalhar pela ala. Vai buscar novamente o trabalho ali pelo centro da quadra. Tentou avançar, passou por dois ali na chegada do número 5 da equipe do Meninos. Adilho, com o Adilho, botando para a lateral. Reposição de bola. Quem vem por aqui agora é o Lyon. Outra vez ele recebe, transfere a jogada. Vai tentando mais uma vez agora, ninguém na referência, ele prefere tocar um pouco mais atrás. Centralizado na defesa. Quem chega é o Pedro Adilho. Lá pela ala direita vai começar tudo outra vez a equipe do Meninos da Vila. Experimentou, bateu curto, fraquinho, mas assustando ali a defensiva da equipe do R1 Futsal. O que está apontando alguma coisa ali agora, me parece que jogadores da equipe do R1, olha o R1 se mandando, tenta descer ali o número 4. O Robério. Por enquanto, 0 a 0, decisão do terceiro lugar entre R1 e Meninos da Vila. Olha o Meninos da Vila tentando se infiltrar. A bola foi tocada agora com o Negueba que já retoma. Vai se armando agora no centro da quadra, ninguém se apresenta. Ele tenta fazer a inversão, não. Ele prefere lateralmente no corredor, chegando lá atrás agora o número 6, o Arthur. Tem uma certa dificuldade para fazer o domínio. Ficou preso na marcação, sofreu a falta que favorece a equipe de preto. Que é o Meninos da Vila. Tentou na referência, na cobrança, agora o jogador do Vitor. Com meio que na dificuldade o goleiro da equipe do R1 Futsal. Recolhe a bola, tenta o Negueba. Ele vem tentando buscar o número 4, que é o Anderson. Segura um pouco mais a jogada, tenta achar o melhor espaço. O Robério. Novamente pelo lado esquerdo com o Negueba. Tentou fazer uma graça ali, ficou preso na marcação. Uma boa jogada, uma pancada ali que acabou batendo no seu companheiro. Reposição, bola que favorece a equipe do Meninos da Vila. Primeiros movimentos, primeiro tempo, decisão do terceiro lugar. Por enquanto R1. A bola tocada para o gol. Gol! 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 Do Meninos da Vila. Arthur! Boa jogada, bola tocada do lado esquerdo. O goleirão ficou vendido na jogada. Infelizmente, a defensiva ficou observando ali a presença de outros jogadores. E agora... Gol! Do R1, Negueba! Quando ainda estava comemorando o Meninos da Vila. Acabou experimentando ali no bolo de jogadores. O goleirão ficou sem ação. O Reginaldo, ela foi morrer no canto direito. Empatada a partida nesse momento. Negueba para a equipe do R1. Arthur abrindo para a equipe do Meninos da Vila. Gostaria de saber as primeiras impressões do meu querido Marcelo. Um a um. Claro que ainda no início. Mas mostrou bem que houve aí o aproveitamento de uma falha de ambas as partes. Foram duas falhas até bem parecidas, né? Deu para perceber as duas, né? Uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo. Que assim, dificilmente acontece num jogo mais profissional de futsal. A marcação deles estão marcando mais em linhas mais altas. Que são linhas mais de pressão, né? Isso acontece principalmente quando está perdendo o jogo. Essas linhas, elas sobem mais. E aí as duas equipes, né? Por ser equipes amadoras, elas se arriscam muito, né? Com poucas linhas táticas, né? Que a gente percebe. Esse é o Marcelo Catunda. Nosso observador, o nosso analista dessa partida. Que por enquanto vai se mantendo igual. Um para a equipe do R1. Um para a equipe do Meninos da Vila A. Mais uma vez o pessoal do R1 tenta buscar a descida. A bola tocada para o número 14, que é o Anderson. Segura um pouco mais agora. Vem um pouco mais atrás agora a defensiva. Uma jogada perigosa. Apareceu lá atrás agora. O Robério acabou batendo sem direção. Ela foi para fora. Saindo para a linha fundo quadra. Deposição mais uma vez agora para a equipe do Meninos da Vila. O goleiro Reginaldo tenta botar velocidade ali. Solon, você percebe essa marcação em linhas mais altas? A facilidade que tem para fazer falta. Então, se as equipes percebessem que essa marcação em linha alta para início de jogo ela proporciona muita falta, ela poderia até utilizar isso com saídas rápidas para poder forçar mais faltas, né? Para poder, consequentemente, forçar as cinco faltas coletivas. A chegada agora do jogador que era o número 10, o Victor, acabou batendo o prensado. Ainda sobrou fundo bola, batida. Reposição mais uma vez agora para a equipe do Meninos da Vila. O jogador Adílio. Saiu, hein? Ou não, professor? Não, não. A linha do futsal, ela é diferente de algumas outras linhas. No caso, as linhas do basquete, a linha do futsal, ela se projeta no ar. Então, é como se ele estivesse dentro da quadra, dentro da área de futsal. Então, ela se projeta no ar. Então, a bola estava dentro, consequentemente, ela está dentro da área. Muito bem. Por enquanto, um para a equipe do R1 Futsal, um para a equipe do Meninos da Vila. Decisão do terceiro lugar. Esta é a sua TV, Padre Cícero, na decisão do torneio 22 de julho. Agora, a decisão do terceiro lugar. Olha a bola descida, perigosamente. Acabou passando por ela ali o Robério e foi para a linha de fundo. Eu ia dizer alguma coisa, professor? Não, não. A questão aí da... Eu fico, assim, um pouco ainda receoso, porque a tendência é eles se cansarem mais rápido, né? A marcação dessas linhas rápidas. E aí, a tendência é o jogo cair um pouco mais de nível, quando vai chegando no final. Porque há uma exigência muito grande, essas marcações de linha alta, né? E não é equipe mais adulta, mais profissional. Tem a questão do condicionamento físico, né? Na equipe amadora, nem tanto. Muito bem. Agora vai... Mais uma vez, agora está... Forçou a jogada ali, o número 4 da equipe do R1. Fez a falta o Robério. O Robério. Meninos da Vila tenta agora se aprofundar na jogada. A bola tocada ali, houve um choque normal, considerado pela arbitragem. Vai começar tudo outra vez agora o Robério. Fez a transferência lá pelo corredor direito. Obrigou ali a chegada do jogador, que era o número 14, o Anderson. Sentiu o jogador da equipe do Meninos da Vila, está caído. A bola tocada e quase, quase engana o goleiro, no toque de bola do jogador, o Lyon. Paralisado o jogo nesse momento agora, que está caído o jogador. Que eu falava agora há pouco da equipe do Meninos da Vila. O número 10, o Victor. É um choque normal, né? De jogo. Que inclusive a arbitragem deixou seguir. Mas ele continua em quadra, até porque a regra ela permite. Ela só, caso o atleta seja atendido em quadra, ele obrigatoriamente tem que ser substituído. Segundo a regra de futsal. Tá certo. E terminado agora o primeiro período. Não. Aí foi o pedido de tempo. Daqui a pouco a gente informa para você. Na verdade, tem uma falta para ser cobrada ali o pessoal do Meninos da Vila A. Achei que era muito pouco tempo para ter terminado o primeiro tempo. Eu acredito que o regulamento, ele compõe o que diz a regra, né? São dois tempos de 20. Perfeito. E se for contado aí nesse caso o tempo corrido, não chegamos aí com certeza a 10 minutos. Pelo menos pelo que eu tenho aqui nesse momento. Exatamente. Um para a equipe do R1 Futsal, um para a equipe do Meninos da Vila A. É a decisão do terceiro lugar. Uma bola batida ali, tentou pegar de surpresa o jogador número 5, o Pedro Adilho. Foi bem aí o goleiro da equipe do R1 Futsal. Vai começar aqui atrás o Claudio Robério. Avançou, experimentou, bateu o goleirão lá atrás agora. O Wesley. O Esclay. Quem recebe mais uma vez aqui tentando pelo lado esquerdo é o Pedro Adilho. Tentou ali na referência, não deu. Aparece ali mais uma vez e o toque de bola para o gol. Gol! Anderson Clayton é do R1 Futsal. Desempata o número 14 da equipe de amarelo. Numa bobeira mais uma vez agora. É justamente naquelas falhas que a gente comentava agora há pouco. E com isso, acaba tomando a vantagem, virando o jogo ainda nesse primeiro período, professor Marcelo. A gente viu aí que proporciona muito essa marcação mais próxima. E o terceiro gol. Gol! Leão Carlos. Acaba ampliando o marcador quando ainda falávamos do segundo gol. Chegamos ao terceiro. Está ficando um pouco mais tranquila a vida da equipe do R1 Futsal, professor. O terceiro gol dessa vez, o Leão, camisa número 10. É, assim, a gente percebe que essas marcações em linha alta, como já até foi falado, ela facilita essas bolas mais prolongadas. E o que a gente chama de tic-tac, ou mais comumente no 1-2, né? Para a saída e no contra-ataque concluir. Embora não tenha acontecido nenhuma dessas jogadas, o que percebeu foi mais falhas na marcação, né? Que não acompanha a marcação. Porque, assim, você corre o risco. Marcação individual, você tem que estar colado. E prestar muita atenção, que não há perda de bola. Aí complica toda a vida, com certeza, do pessoal lá atrás. Alônia Guevara. Ele vai aqui no corredor direito. Foi na marcação também ali o Pablo. Interceptou a jogada. Canto bola. A chegada, mais uma vez, no ataque dessa vez, era do jogador número 14, o Anderson. A Landerson, né? Essa é a decisão do terceiro lugar. Torneio 22 de julho, 108 anos da emancipação de Juazeiro do Norte. E essa é a TV Padre Cícero. A TV do Cariri Cearense. E esse é o trabalho inicial do setor esportivo da TV Padre Cícero, que já tem coisas programadas aí pela frente. E a gente espera estarmos juntos. Bobeira na defensiva ali. Se recuperou. Lá vem agora o jogador, que é o Negeba. Tentou se aprofundar. Foi do lado esquerdo ali. Tentou a jogada. Tentou a inversão. Chega agora os meninos da Vila. Chegava, porque, afinal de contas, R1 Futsal esperto na jogada. Uma batida. A defesa do goleiro Wesley da equipe do Meninos da Vila. E vai perdendo por 3 a 1 no primeiro período. E de virada, hein? Cabe-se de passagem, que é de virada. E você percebe que agora caiu um pouco mais o ritmo da equipe de amarelo, né? Que é a equipe do R Estofados. Mas, em alguns momentos, ela consegue ainda pressionar. E vai buscar novamente agora, quem sabe, nessa jogada com o jogador que é o número 10. Buscando novamente avançar na jogada. Boa defesa do goleiro da equipe do R1. Tentou por elevação. Agora vai chegando aos pés do jogador o Lyon. Autor de um dos gols. Bateu. E também bateu ali no jogador contrário. Saindo pelo fundo da quadra. Canta o bola. A equipe do R1 Estofados poderia utilizar mais essas bolas pelo corredor, que a gente chama, né? São as bolas pelas laterais. São bolas mais de segurança. Que caso perca, a bola vai pela lateral. Ela não é perdida no meio, no ângulo melhor de chute. Que é o meio do gol, né? Olha a chegada mais uma vez. Agora, na pancada, ali pelo lado esquerdo, o David e a boa defesa do goleiro da equipe do R1 Futsal. A gente repete 3x1 nesse primeiro período para a equipe do R1 Futsal. E vai buscar se posicionar agora, porque, afinal de contas, meninos da Vila A tem canto bola. Bola batida chegando ali, se antecipa a defensiva. Vai buscar aqui sair o jogador. O Vitor. Tentou na reposição, ali na referência, foi para a bola. Quem chega por ali também. Experimentou, bateu, Lyon! Gol! Gol! do R1! Amplia e deixa ainda mais tranquila a defesa mais perto do terceiro lugar. E o Lyon, camisa de número 10, segundo gol, artilheiro da partida, 4x1, professor. Olha, são esses tipos de bola, né? Que eles poderiam utilizar mais. mas parece que a equipe está um pouco desmotivada, né? Agora, ela não acompanha mais o adversário, a equipe dos meninos da Vila. Não é uma equipe ruim, né? O jogo, ele está bem próximo. Mas, percebe que está um pouco mais desmotivado com a circunstância do jogo, né? Com os gols. E influencia muito, né? A questão da motivação. Não só antes do jogo, durante, como também durante, né? E o futsal, ele tem essa particularidade que, afinal de contas, se não tiver a motivação, pode estar ganhando de 2x1. Se o adversário percebeu, vai pra cima, o que era uma vantagem, passa a ser uma situação perigosa, como é nesse momento agora. 4x1, fica difícil, porque, como você disse, professor, não está vendo aí a devida motivação da equipe do Meninos da Vila que vai perdendo por 4x1. Mas é futsal, né? A gente também não pode dizer que o jogo já está resolvido, né? Primeiro tempo, já vi algumas outras partidas, né? Ser virado, jogos, né? Lógico que tem a questão da Madô, mas tudo é possível, né? O futebol tem essas coisas, o futsal, ele tem dessa, né? Até porque também tem a questão do gás aí. Será que eles têm oxigênio suficiente pra terminar a partida, a equipe do R1 Estofado, né? Porque eles continuam ainda pressionando. E a R1 Estofado diz que tem 5 faltas, né? Negueba vai pra bola, deixou ali, na jogada, alguém não apareceu no ensaio. Lá vem agora descendo mais uma vez, a bola tocada numa forte pancada do Vitor. Bateu na baliza, voltando ali pra repor a bola com o Negueba. Já tenta pelo lado esquerdo, volta novamente a trabalhar aqui com o jogador que é o Daniel. tentava referência, chegou ali atrás dos Meninos da Vila com o Pablo. Olha a possibilidade de buscar aí um contra-golpe. Vai lá pelo lado esquerdo, muito bem antecipando ali o jogador da equipe dos Meninos da Vila. Recebe, ficou sem a visualização. O Pablo acabou batendo por a defesa do goleiro. Insistiu mais uma vez e o gol! Gol! Do Meninos da Vila! Arthur! Que acaba diminuindo e ele que acabou sendo o autor também do primeiro gol da equipe do Meninos da Vila. Diminui agora e pede motivação por parte dos seus companheiros. Como você falava, meu querido Marcelo Catunda. É interessante o que a gente estava falando agora, a questão de motivação. E como a motivação é algo muito interno, que o jogador busca de algum lugar, às vezes algo externo faz com que isso motive a ele. Às vezes até fala mesmo de um técnico. Espaço aberto, Adson. Aqui direto do chinágio poliesportivo, final agora encerramento do primeiro tempo e eu estou com o Lion Carlos, ele que foi um dos destaques da equipe do R em Estofados. Um jogo realmente que vocês mostraram aí supremo mesmo em cima dos meninos da vila. É, graças a Deus, a disputa do terceiro aí, não tem nada fácil, é disputa do terceiro, mas a gente vem com todo empenho, toda garra. Não era o que a gente almejava, né, a gente queria chegar na final, queria muito, mas infelizmente não deu e agora a gente tem que sair de cabeça erguida da competição e nada mais, nada menos que brigando pelo terceiro lugar dessa grande competição que está sendo muito bem organizada pelo professor Gilberto e que só tende a crescer e graças a Deus está sendo um excelente espetáculo para toda a plateia que vem assistir a gente aí. Agradeção ao Lion Carlos, ele que é um meia, pode dizer, um fixo aqui na quadra da equipe do R1 Estofados que vem realmente mostrando superioridade em cima dos meninos da vila e vai vencer o jogo pelo placar de 4x2.